Então, boa noite a todos. Em quatro minutos, três minutos oficialmente, começamos a nossa atividade. Vamos lembrar que hoje estamos com o link aberto a todos que querem conversar conosco. Por que ela não serve? Porque senão vai ter dois áudios de saída. Ok. A Lise está no computador do lado e eu estou no computador daqui. Nós estamos juntos, por mais que separados. A metodologia de hoje vai ser como a de ontem. Nós vamos ter a Lise como mediadora. E nós vamos fazer discussões referentes ao tema de construção de novas danças e também de adaptação de danças que já existem para diversos contextos que possam acontecer. Para isso, então, eu fiz o convite para o nosso caríssimo Félix Moukvila, que está aí hoje conosco, para poder conosco debater esse tema, já que não só o Félix já foi instrutor de danças nos cursos no Brasil, como também ele, na Alemanha, na Áustria e na Suíça, tem atividades, como foi no final de semana passado, em que ele não só participa, como também é ministrante e ele também é compositor, ele compôs algumas danças. Ele é o coreógrafo de algumas danças. E isso, para a prática dos nossos grupos, não é algo comum. Então, melhor do que quem faz, não tem. Então, vamos perguntar e conversar direto com quem tem essa tradição de montar as suas coreografias também de danças. Então, Lizzie, te passo a palavra e em um minuto começamos oficialmente para fazer a mediação. Dar um boa noite, rápido a toda. Então, eu vou fazer a mediação, algo que eu não estou tão acostumado assim, então vou fazer a... Tu está com o microfone fechado. Eu sei, mas não é por não dar pra ouvir? Não, o microfone você tem que abrir aí. Tá bom. Então, vai começar de novo? Sim. Ah, meu Deus. Tá, né? Então tá. Então, eu vou fazer a mediação, descobri isso ontem. Eu não tenho experiência em mediação, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Né? O Denis já apresentou o Félix? O Denis se apresentou ou tem todo mundo aí que conhece o Denis que está presente? Todo mundo conhece? Apresenta! Apresenta, tá bom. Então eu apresento o Denis. O Denis é de Porto Alegre, Rebrancos do Sul, participou. Quantos anos dos eventos de gramada? 20 anos? 20 anos de coordenação do Grupo Folclórico de Porto Alegre também. Está participando do Grupo Folclórico aqui de Munique, da Bebevall Grupa. Está morando faz um ano e meio aqui na Alemanha. Tem muita experiência com grupos e organizou, por assim dizer, esse curso juntamente com algumas pessoas que vocês já conheceram nas outras lives. Mais alguma coisa? Não. Não. Bom, a dinâmica basicamente que nós vamos seguir é, aqui está aberto o chat, vocês podem escrever perguntas, comentários, né? E a Lise vai fazer, então, a leitura e vai passar aí para nós a partir dos dados que vierem, né? Ela vai mediar também a conversa entre os presentes e o Félix, eu e quem mais quiser conversar. Tem a mãozinha aqui no monitor, né? Vocês podem levantar a mãozinha caso queiram falar, não só escrever. Isso que não é uma democracia, todo mundo pode participar, né? E eu gostaria de fazer uma pequena contextualização antes, rapidamente, sobre o tema. E a Lise vai buscar fazer com o Félix também, algumas traduções, caso sejam necessárias, do que ele for falar para nós. Ela pode dar um resumo ao final da fala dele, para elucidar que não fala alemão, ou vice-versa, passar para ele também, em alemão, algumas questões da língua portuguesa. Sempre um resumo, né? Não vai ser feito tradução simultânea, ok? Pois bem, nós começamos aqui a conversar sobre danças, danças típicas, porque exatamente no Brasil, há mais ou menos 200 anos atrás, digo mais ou menos porque a data do 1824 é uma data alegórica, né? A gente sabe que veio o alemães antes de 1824 para o Brasil. Então, que nesses 200 anos, vamos dizer assim, tem uma vasta tradição de cultura alemã no território brasileiro. Várias danças alemãs foram para o Brasil com imigrantes, sim. Contudo, eram danças simples. Vamos lembrar dos Ibenstrit, vamos lembrar do Malftanz, da Polonese, né? Vamos lembrar do Hashmit, né? Entre outras danças que eram muito simples e essas danças foram na bagagem com os imigrantes. Não só danças coreografadas, mas estilos de danças. Valsas, xotes, polkas, né? Além do que, também, alguns estilos de dança. Por exemplo, se tem coletado, no sul do Brasil, várias quadrilhas, danças de quatro pares que os imigrantes trouxeram. Não que eles trouxeram aquela coreografia, mas aquela forma de dançar, e no Brasil ela foi refeita, né? Com outras músicas, as figuras variavam um pouco. Contudo, essas danças no Brasil se manifestaram. Ou a coreografia dentro de uma certa originalidade, ou a música, ou o método, a forma de dançar. Quem sabe muito mais o método do que coreografias específicas. E essas tradições culturais, essas tradições de dança, foram aos poucos se apagando, ou indo mais para os salões de baile e não tanto para grupos de dança. E no Brasil, mais ou menos nos anos 50, isso começa a ressurgir. Vamos lembrar de grupos tradicionais, como o Campo Bom, como o Grupo de Estrela, como o Grupo de Curitiba, como um conjunto de grupos que já nos anos 50 começam a se manifestar e dançar, mais ou menos o que hoje nós fazemos como o chamado dança folclórica. Félix, como o que você está falando? Ok. Então, nesse movimento de danças, começou-se a retomar, copiar da Europa algumas músicas, e nos anos 80, em especial, houve um grande boom e muitos grupos de danças se formaram. Esses grupos passaram a copiar danças que existiam na Alemanha, que recebiam, seja por fita cassete, por discos de vinil, por partituras, e recompunham essas danças no Brasil. E essas danças, então, passaram a povoar, vamos dizer assim, cursos e a juntar muita gente. E essas danças também passaram a preencher festas como Oktoberfest. Várias Oktoberfest em vários lugares do Brasil passaram a ter nessas danças a sua base para mostrar cultura alemã. Paralelamente, também muitas pessoas passaram a compor danças novas. Como faziam isso? Pegavam uma música de uma banda famosa, ou uma schlaga, que é um sucesso de música popular, e coreografavam essa schlaga. Exemplo mais clássico é pegar o Tzile Talle Hochzeitmarsch, que é uma música popular, não é uma música de dança típica, e acabou se botando uma coreografia. Isso se fez lá na Áustria, mas também se fez coreografias novas no Brasil. Fizeram a mesma coisa com outras danças. Por exemplo, usaram o Rosamunda, usaram uma valsa como Isabela para compor suas coreografias. E começou a ter um movimento. De um lado tinha quem criava, e do outro lado tinha aqueles que preservavam, supostamente, as danças da Europa. Bom, e nisso se criou uma cultura de dizer que quem criava as danças estava errado, e quem mantinha as danças tradicionais copiadas da Europa estava certo. Então, hoje, a gente está aqui para conversar exatamente sobre a criação de danças e a composição de danças para ambientes diversificados, que por muito tempo foi visto como algo errado. E que nós vamos ver se existem opções e como acontece para se compor danças sem ter esse estigma de ser algo que não vai ao encontro das tradições. E sim olhar essas danças com outra perspectiva e até mesmo ver um caminho das pedras metodológico para saber como compor uma dança. Na Alemanha, a composição de danças hoje não é tão forte. Acontece mais é a reestruturação de danças que já existem. Exemplo da Sternpolka, que tem muitas versões na atualidade. Nos últimos cinco anos, mas, principalmente, muitas pessoas fazem novas composições da Sternpolka. Contudo, ainda é um pouco de tabu por aqui. Na Áustria, isso também acontece, mas, na Suíça, as danças que são compostas pelos grupos de danças, pelos seus coordenadores, são mais volumosas. Acontecem muito mais movimentos atuais de criação de danças. E isso não é visto como errado. E, no Brasil, isso também não é visto como errado. E aí cria uma diferença. Por que os grupos do Brasil acham errado compor uma dança na Alemanha e não dançam, supostamente, as danças novas, mas da Suíça pode? O que nós temos aí de diferente? Então, a gente vai buscar conversar aqui hoje sobre esse lado da composição e dos ajustes coreográficos. Por isso, eu queria convidar o Félix para se apresentar e nos falar um pouco como é que acontece o movimento de danças na Suíça, hoje em dia. Então, Félix, você me ouvir? Sim? Ah, você está me ouvindo? Eu posso te ouvir não. Então? Oi? Oi? Ele está no mudo. Hello? So? Então, Félix, você está sempre no mudo. Então, vamos começar com uma apresentação. eu sou um pouco do Félix, que é o que você quer falar. Ele é da Suíça. Ah, sim. Agora o Félix vai nos... Ok? Então, o Félix acabou de entrar. Ele pode conversar com a gente agora. Félix, Então, dá para me ouvir agora? Sim. Ok, perfeito. Bom, Felix, du könntest jetzt direkt mit den Leuten sprechen. Soll ich etwas übersetzen von dem, was Dennis gesagt hat, oder konntest du folgen? Ich konnte folgen. Ok, gut, dann darfst du gleich loslegen. Ich weiß nicht, ob ich alles folgen konnte. Es geht darum, dass Choreografien gemacht werden können. So Automusik. Deniz hat kurz zusammengefasst, wie es in Brasilien ist, wie die Leute in Brasilien zum Thema stehen, dass es eher unüblich ist in Deutschland und in Österreich, aber dass es üblich ist in der Schweiz, dass man das machen kann und dass das auch nicht verkehrt ist. Ok, gut, genau, dann darfst du loslegen. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Du kannst erzählen, wie es in der Schweiz ist, wie die Leute damit umgehen und wie, ja, ein bisschen zur Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass man das eben so machen darf. Und dann zu deiner eigenen Erfahrungen auch was dazu sagen. Ich höre dich nur sehr aufgehakt. Ich erkläre dir, dass in der Schweiz von vorwärts gegangen ist, wie das heute ist. Ok? Ok, genau. Wann soll ich das machen? Jetzt. Ok. In der Schweiz hat man bereits in den 50er Jahren begonnen, die Tänze neu zusammenzustellen. Man hat damals nicht unterschieden zwischen der Mitmachdänze gemeinsam tanzen will und solchen, die man auf die Bühne vorführen will. Hier hat man zuerst die Musik gesucht. Die Musik, die hat danach Schritte auf diese Musik zusammengestellt, Figuren auf diese Musik zusammengestellt, kreiert. Es hat am Anfang sehr viele gute Choreogramme gegeben, gekonnt haben. Und wie es so geht, ist dann mit der Zeit, jeder kann das auch machen und hat versucht, einen eigenen Tanz zu kreieren. Von Figuren und Recycling. Man hat vom einen Tanz, vom ersten Tanz, die erste Figur genommen, anderen Tanz, die zweite Figur und vom dritten Tanz die dritte. Und hat dann einen vierter Tanz, so in Anführungszeichen. Das war nicht sehr schlau, aber das hat die Leute beschäftigt. Man hat die Musik ausgewählt. In den früheren Jahren war das von einer Schallplatte, ist das von einer CD, von einer Musik-CD. Und hat dann einen Tanz kreiert, den die eigene Gruppe dann vorführen konnte. Und wenn man das Gefühl weiter in der Person, dann ist das weitergegangen. Dann haben wir die anderen Personen, die auch schwach machen. Und der Tanz wurde so in der ganzen Schweiz verbreitet. Das ist ein Prozess, der jede etwa 50-60 neue Tänze bringt. Viele, weil sie nicht so gut sind. Und die, die wirklich gut sind, die schlagen dann eben ein. Okay, Felix, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich muss jetzt ein bisschen eine Zusammenfassung erstellen, weil sonst kann ich die ganzen Details nicht behalten. Okay? Okay? Então o Felix, estava contando para a gente, que esse movimento, ele já existia lá pelos idos de 1950, na Suíça, que se tornou comum poder criar, coreografar as danças. que no início era feito com músicos em disco de veneno, e que era... Sog eu não mais começar? Não, 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 você não precisa começar. Eu tenho que agora apenas me sammeln. Isso foi bastante muita informação. Sim, sim, eu acho que eu acho. que havia muitos coordenadores que começaram a fazer esse processo de criar novas danças e isso fez com que esse esquema se espalhasse pela Suíça toda mas que no fim das contas só as músicas que eram realmente boas e que chegaram a ser conhecidas em mais regiões em várias regiões agora você pode refazer o que eu não descobriu que há muitas choreografias ele disse que também há muitas choreografias ruins e que pessoas coreografando coisas novas não significa que elas sejam de boa qualidade você tem que tomar muito cuidado para ver o que tem qualidade e o que não tem qualidade não é? não ok, bom bom então nesse processo a gente vê que na Suíça também vai ter esse movimento de coreografar aqui na Alemanha a gente pode dizer que o movimento mais conhecido foi aquele que aconteceu no Entre Guerras no movimento nacionalista do movimento jovem do Jungbewegung em que ali vão se criar não só novas danças novos novas músicas e que em muitos momentos se vai ter então um cruzamento vamos dizer assim de uma dança que era de um lugar uma coreografia feita por exemplo na floresta lá em Nunebuga Raida como tu vai encontrar a coreografia feita por outro lugar a música vem de uma região e a coreografia vem de outra exatamente para mostrar uma certa ideia de unidade das comunidades alemãs vamos dar um exemplo também da questão do Das Fenster uma dança conhecida no Brasil aqui na Alemanha nem tanto mas se tornou muito popular no Brasil em que ela tem uma musicalidade tanto austríaca e a coreografia é feita na Alemanha então esse movimento a gente vê com muita facilidade agora com o tempo se parte até a criminalizar a ideia de criar-se novas danças quem sabe porque como o Félix colocou nem tudo que é novo é de boa qualidade e por sua vez nós podemos observar que muitas coreografias feitas na atualidade não seguem uma certa estrutura por exemplo a gente tem que pensar penso eu que quando se compõe um conjunto de danças não basta a gente querer fazer algo novo tem uma metodologia um método uma forma de fazer e passos tradicionais formações tradicionais músicas tradicionais são importantes nesta formação não é Thomas? por exemplo quando se tem uma dança típica precisa ter uma métrica que é um tempo das danças por exemplo é muito comum se ler num Tantus Pichraibon numa descrição que são de danças que tu tens do tempo 1 a 8 tu tens o círculo depois mais 8 tempos de o círculo voltar então tu tem aquele movimento das quadrilhas do círculo que vai e que volta depois tu tens numa quadrilha com 4 pares dois pares fazem uma figura outros dois esperam tu tem um certo método que se repete tu pode pegar por exemplo Zondamburga dopla quadrilha pode pegar uma Schaumburga pode-se pegar uma Holsteiner Dreitur ou simplesmente vai-se pegar uma própria Hollepip que é uma dança holandesa por exemplo e vai-se comparar a elas e elas têm uma mesma estrutura elas têm metodologia muito próxima às umas das outras e a gente começa a observar com o passar do tempo quem faz parte desse repertório de danças que tu conhece os passos e tu conhece as figuras tu começa depois a recompor a cada nova dança que tu aprende só muda um pouco a gente pode dizer assim a pergunta é por que não podemos compor novas danças desde que a gente siga esta métrica sigamos este modelo vamos chamar assim por que a gente não pode pegar uma dança que tenha tempo de uma música perdão que tenha tempo de entrada mais tempo de saída que tenha as repetições claras que tenha os tempos das métricas de 8 tempos 16 tempos que é bem comum das nossas danças e compor coreografias novas em cima desses formatos por que não e eu vejo isso na dança suíça muito forte se tu vai observar por exemplo as danças que acontecem novas nas suíças e eu tive a oportunidade muito legal de conhecer alguns desses coreógrafos quando eu passei por lá com o Félix tu vê que a metragem das danças é muito clara os passos também seguem certas certas fórmulas e isso é algo que não estaria retido do brasileiro também fazer desde que siga certos parâmetros o que eu vejo que é o problema é que nós não usamos essa entre aspas fórmula e nós passamos a compor qualquer coisa em cima de música popular e música popular a schlager não tem essa métrica de dança típica nós os brasileiros nós literalmente tendemos a pegar uma música popular exemplo do próprio Fliegelit e compor coreografias em cima de uma música popular que não tem estrutura de música de dança e eu acho que é aí que é o problema eu queria perguntar para o Félix como é que vocês selecionam as músicas para construir as danças verstando Félix já ok então nochmal zusammenfassend Denis hatte eben erklärt wie es in Brasilien ist ok du musst du bist wieder auf mute du musst dein mikrofon wieder freischalten ok ok então ele teiu uma pergunta no final como como faz isso na Schweiz como você uma decisão qual música e qual tanz ou qual tanz você pode coreografiar Sim. Ele disse que há um acordo de cavalheiros de que eles não vão fazer uma nova coreografia em cima de uma dança que já existe. Eles vão usar só músicas que ainda não têm uma dança para essa música para fazer um novo arranjo. Eu acho que o Félix travou aqui na transmissão. Félix? Alô? Bom, o Félix já está se reconectando de novo. A gente volta para ele. Basicamente, eles têm algumas questões básicas de compor em cima de músicas novas também. Contudo, desde que tenha uma certa métrica. Então, tu tens pessoas que compõem músicas e essas pessoas, por suas vezes, liberam para que os coreógrafos... Opa! Vocês estão me ouvindo? Alô? O pessoal está te ouvindo. Acho que só algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar. E que essas pessoas, então, vão compor novas músicas e, por sua vez, amigos vão compor as novas danças sobre estas músicas. Vamos dar exemplos. Vocês estão pensando que é um compositor renomado. Não, é o leiteiro que faz queijos e também com a sua família toca música na hora vaga. Tu tens a pessoa da pequena cidadezinha que tem uma mercearia, que tem uma borracharia e que toca no final de semana com a sua família, com seus amigos. A gente não pode pensar na ideia de que as pessoas que estão trabalhando com isso são todos profissionais. Me parece que, diferente do Brasil, tu não tens um hiato, tu não tem um buraco no meio tão longe entre o músico profissional e aquela pessoa amador que está aprendendo em casa. Então, tecnicamente, quando nós temos essa distância muito grande entre um profissional e um amador, nós passamos a ter a falta de conteúdo com qualidade para poder ser coreografado. Aqui na Alemanha também é comum tu ver, por exemplo, várias bandas, vários conjuntos serem feitos de pessoas da população, que não tem como aquele trabalho fixo profissional ou mesmo não ganham dinheiro com isso. Eu acho que o projeto mais próximo desse tipo de banda no Brasil seria a banda Trêmula de São Bento do Sul, em que é um conjunto grande, todos tocam, seguem partituras, tem um maestro. Primeiro, essas músicas geralmente são compostas por membros da própria banda. Contudo, eles não são profissionais. É como se fosse comunitário. E desse trabalho dessas músicas novas criadas é que são compostas novas coreografias. Isso muito no caso da Suíça. Depois o Félix, quando puder retornar, vai nos esclarecer um pouco melhor como é que funciona essa seleção. O que acontece é que aqui na Baviera está tendo uma situação muito específica de tu ter que ter legitimidade para criar as novas coreografias. O que acontece? Aqui na Baviera, em específico, existem associações de grupos. E a mais forte é a associação do ISA, ligado ao Rio ISA, que é o ISAGAL. E essa associação, por sua vez, ela legitima aquilo que são as danças que podem ser dançadas e aquilo que não pode ser dançada. Comparando com o Rio Grande do Sul, seria o MTG dos alemães aqui, dos bávaros. E esse grupo, então, vai colocar, vamos dizer assim, um guia que dizia, ó, essa dança X tem uma coreografia nova e vocês vão seguir essa coreografia. Isso acontece. Eles dizem, ah, essa aqui é a dança com a versão ISAGAL 2020, por exemplo. Então, essa realidade acontece. Contudo, tu não vai ter uma composição de danças que seja, como é que vamos dizer assim, comum. Não, você pode compor sua dança. Por outro lado, algumas danças em específico são já conhecidas por serem montadas por cada grupo. Por exemplo, uma AUFTANTS, ou o que a gente chamaria de polonese, né? Uma dança de entrada. As danças de entrada aqui na Baviera, cada grupo cria a sua. E essa coreografia, tecnicamente, não precisa ser mantida sempre. Vamos dar um exemplo? A KRONENTANTS, dança dos arcos, né? Que é a dança da coroa. A KRONENTANTS, cada grupo, constrói a sua coreografia. Elas seguem um padrão, as músicas têm que seguir certa marcha, elas têm que ter certas figuras, mas cada uma vai dar o seu ar da graça para aquela música. Alguns grupos gostam de montar figuras enormes no final, que têm que ter, legitimamente, uma arquibancada para os grupos subirem em cima. E eles vão compondo e fazem aquelas estruturas de madeira e os grupos vão dançando em cima daquilo ali, né? Então, isso também acontece. Eu vi aqui a Lise de uma saídinha, a Verônica escreveu, eu gostaria de dar um exemplo. Nosso grupo de danças, uma dança que vem desde o início da fundação do nosso grupo, 64 anos atrás, né? Já buscamos, mas não existe uma Tannus Bischreiber. Então, dançamos pela questão histórica. Seguimos dançando com uma dança histórica. Essa é a dança de Dofmusik. Isso acontece, né? Tu tens danças que são muito antigas e tu nem sabe de onde veio. Por que veio, né? E isso acontece. Exemplo do Mildrat. O meu grupo no Brasil, na época do 25 de Julho de Porto Alegre, ele dançava o Mildrat. Eu fui procurar a coreografia. De onde é que veio a Mildrat que o meu grupo dançava? Nunca achamos. Aí, os instrutores lá dos anos 80 disseram não. Um grupo de danças austríaco veio pra cá, no Brasil, e nos ensinou essa música. E o Tannus Bischreiber? Não. E essa dança foi sendo passada oralmente de coordenador pra coordenador. No final, a Mildrat, que o pessoal de Porto Alegre dança, ou dançava, não sei se ainda dança agora, né? Mas ela seguia uma mesma formatação. Tinha o moinho, tinha a parte das trocas, engrenagens, tudo igual. Só que a ordem era diferente. O tempo da música era diferente. Então, a música é a mesma do... Mas isso não faz da dança errada. Por quê? Porque aqui mesmo na Baviera, se tu vai lá pro Baden-Württemberg, o Mildrat é diferente. E cada grupo dança o Mildrat de um jeito. Desde que tenha uma certa formatação, né? O Edras colocou aqui, achamos uma versão de áudio da música que pedia o Schuplatla. Colocamos e ficou muito legal. Isso acontece. Aqui na Baviera, por exemplo, é muito comum que nessas Aufstanz, em algum momento, o grupo dança uma Schuplatla. Quando é um grupo de Schuplatla, obviamente, né? Então, tu tens uma construção dessa oralidade e cada grupo tem o seu direito de construir essas danças. Mas são danças específicas aqui na Alemanha. Tu não vai encontrar qualquer dança sendo coreografada. Tu vai encontrar, por exemplo, aqui no grupo dos boêmios... Não sei se a Cláudia tá por aí, mas tu tens uma dança, né? Que ela é conhecida por ter surgido, vamos dizer assim, na divisa da Áustria, da Alemanha com a França, né? E que essa dança teria tido participação dos boêmios, a dança teria surgido nessa região e voltado pra Boêmia. E que aí, então, essa dança teria toda uma característica própria. Na verdade, alguém coletou essa dança e escreveu. Não, né? Pode ter surgido em vários lugares. Mas não tem a obrigação de ser um Tatsby Schreiber, uma relação. Não. Essas danças vão surgindo e alguns coordenadores hoje têm o seu direito de coreografar. Agora, a pergunta é, por que que nós, brasileiros, se seguíssemos um certo padrão, não poderíamos gerar esse tipo de coreografia própria, a estilo do brasileiro? Por exemplo, considerando as próprias poloneses que nós temos há quase 200 anos nos nossos bailes. As Alftans, essas poloneses, surgiram com a imigração alemã. Por que que elas têm que ser tiradas fora do repertório? Elas não são iguais às danças que a gente vê no Tatsby Schreiber aqui. Mas também os próprios grupos da Alemanha não seguem o mesmo Tatsby Schreiber. Uma mesma relação, sempre igualzinha. Bom, deixa eu então entrar com os comentários que o pessoal está mandando. A Bia falou antes da questão dos componentes das bandas da Alemanha, que possuem normalmente outra profissão, enquanto que os musicistas de Blumenau normalmente vivem da própria música. O comentário da Verônica e do Idras acho que tu já incluiu, né? Sim, acho que não. Só no final ela diz que foi realmente passada oralmente ou de geração em geração. Ela diz que é uma polonese. É, aí a gente começa a pensar, por exemplo, e eu vou começar a jogar indagações. Pensando no modelo que a Áustria faz, vamos pegar o exemplo das fanfarras em que a Bia trabalha em Blumenau. Vamos pressupor que a Bia toque um conjunto de músicas com seus grupos que tenham essa métrica. O que eu chamo de métrica? Oito tempos para ir, oito tempos para voltar, que é a repetição da música, depois vem a parte central, depois vem uma terceira parte e volta para o início. E vai essa repetição, né? Vamos dizer que a Bia tem esse formato de música. Por que o grupo que é da comunidade da mesma banda não pode, em cima das tradicionais bandanças alemãs, compor uma coreografia? Por que não? É muito comum nós vermos que é muito fácil pegar e construir qualquer coisa em cima. Mas aí é uma situação diferente, né? Fênix acabou de ver já que está online de novo. Ok, vamos... Depois é a Giovana que botou uma mensagem, né? Vamos lá então, porque a Giovana fala... Essa é uma longa discussão dentro do nosso grupo. A linha tênue entre dançar folclore e grupos que dizem dançar folclore, porém estão dançando para folclore. O fato de dançarmos em roda já é uma modificação do folclore original. Adaptamos para roda, pois a apresentação fica melhor. Porém tem grupos que colocam as meninas para fazer o sapateado que originalmente somente os homens podem fazer. Como lidar com essas contradições que vemos em diversos grupos, né? A nossa escolha dentro do grupo é manter o mais original possível. Eu acho, tem dois exemplos que eu gostaria de pontuar aqui a questão da Giovana, mas eu vou primeiro puxar o Félix, que voltou aí, ok? Então, Félix, você está aqui, você está aqui e nós, e nós podemos fazer o que nós ouvimos. Ok, eu estou aqui. Muito bem, eu estou aqui. Muito bem, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. Você disse que eu tenho um Inovativer Schweizer Volkstänzer. Deshalb... Es kommt viel mehr neue Musik auf den Markt, aber es hat auch immer noch sehr viele alte Stücke. Ok. Então, ele está dizendo que as danças... Existem muitas danças que procuram a sua música, né? Que as danças folklóricas suíças são inovativas e que tem muitas danças... Musik. Ok, Musik. Que a música suíça é muito inovativa, ok? Und dann weiter, Felix? Aber... Und die Tänzer passen sich dann eben an. Also, die... Ja, viele neue Stücke, aber auch... Es gibt sehr viele alte Musikstücke, die sich eignen für... Ok. Então, ele está dizendo que existem muitas músicas que são antigas, mas existem novas também, que podem muito bem ser utilizadas para as danças. E que isso pode ser feito sem grandes problemas, né? Usar essas músicas para as danças. Já aqui, as músicas são inovativas. Então... É... ... 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 Para poder usar essas... Isso é normal, Félix? Sim, sim, bom. Então, eu preciso de uma garantia do componista, para que ele possa dar uma descrição do seu dançamento. Ah, esse é um ponto interessante. Ele diz que o componista da música, o compositor da música, tem que dar o ok dele, tem que dar o aval dele, para poder usar essa música na dança. Por isso, o normal caminho é sempre... Se eu não me engano, eu pergunto ao componista da música, tem que dar um dançamento? Então, o caminho é esse. É primeiro perguntar para o componista se já há uma dança para a qual essa música está sendo utilizada, e se não houver, se é possível, então, colocar junto a essa música uma dança para fazer uma coreografia para o componista. Não, se é uma dança para fazer uma coreografia para o componista. se já tem que dar um dança para a música, se já tem que dar um dança para o componista. já faleceu há 70 anos, se perde os direitos autorais. Isso que o Fertz está comentando é interessante, por aqui a música popular é inovativa e tem se tornado cada vez mais bacana, enquanto a dança continua lutando para manter o seu espaço e a popularidade. Enquanto que a Bia de Blumenau escreve, sim, é importante ter o aval do compositor, sempre devemos solicitar, se não a partitura de domínio público, se não for. Aham... 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 In der Schweiz ist es verpönt, einen Tanz aus dem Ausland vorzuzahlen. Also wenn ich in der Schweiz eine Tanzgruppe habe, dann darf ich... Dann soll ich nicht einen Tanz aus Österreich vorzuzahlen. Mas se eu choreografo uma figura de um danço de terra, e você faz um danço em dois países, então todos são felizes. Ok. Ele está dizendo que não é de bom tom na Suíça usar danças estrangeiras para apresentar dentro da Suíça, quando é um grupo suíço que está apresentando uma dança, mas, em compensação, se o grupo pega uma figura do exterior e engloba dentro de uma dança local, tudo bem. O que é isso? O que é isso? Não, é assim. É assim. Ele está dando como exemplo para esse comentário que ele deu a janela, né? A figura da janela que é muito utilizada, e ela não era conhecida no espaço suíço por muito tempo, mas agora todo mundo usa a janela nas danças, né? Legal. Ok. Então, nós temos um comentário com a Patrícia Kessler. Exatamente. Em 2017, o Johanneter Thal venceu um concurso de criação de dança para uma música suíça. Os integrantes viajaram até a Interlaken para apresentar. A gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal do grupo, a Cláudia e eu, né? O Denis já conhecia, e o Félix pode nos contar um pouco dessa história, porque ele ciceroneou o grupo, recebeu o grupo na Suíça. Por favor, Félix. Então, você está entendendo como é que está acontecendo, né? É exatamente três anos atrás, né? Ah, o tempo passa, né? Já foram três anos. O Unspunnenfest é um muito antigo, típico, sábio, sábio, sábio. Três anos atrás, né? Umarzante e... E... Es foi assim, muito ab пока, uma oficialidade de toda irmã. Porque, delam, se es 일단 de... Vocês estavam tão bearzut de... Um acordo, desde... Três eramού maires, você era... da Brasília, e a dança do Jornetotal ganhou a dança do Jornetotal. 11 diferentes coreografias que foram apresentadas para essa festa, e que três das coreografias eram, vinham do Brasil, e que então o Jornetotal foi o grupo que venceu o concurso e apresentou a dança coreografada na festa. Este é o tante, os professores não sabiam o tante do Jornetotal, eles não sabiam o tante do Jornetotal. Eles escoliam o tante do Jornetotal. deferam, O Tante do Jornetotal? A senso que está agora. ? ? Encejeously el tante do Jornetotal, no século de Jornetotal e esse é o lugar onde, quando um dança um dança, então ele entra em todas as grupos. Você disse uma coisa agora de April 2021 e aí eu não consegui mais porque foi um pouco mais aberto. 2021. Há um dança em dança em dança em dança em dança. Gibt jedes Jahr einen Da kommen Ausgewählte Tanzleiter der Schweiz Maximal 120 Leute Mehr darf nur Zwei Paare bringen Und da wird Unspulnummer circa Gezeigt Das ist uns Der sehr gut sich eignet Dass viele Gruppen ihn machen können Nicht nur für Präsentation Ich überseze jetzt erst einmal Weil am Ende warst du jetzt kurz wieder weg Ja Então ele estava falando Que quando o pessoal do Brasil Do Johann Etatala Apresentou a sua dança E todas as outras danças Que foram apresentadas nesse momento Os juízes que tomaram A decisão de qual seria A melhor coreografia Eles não sabiam de onde Que vinham os grupos que estavam Apresentando Era uma forma de manter A imparcialidade Então o grupo foi escolhido Sem os juízes saberem De onde que vinha O grupo que estava fazendo Essa apresentação E logo depois disso Ele falou de um curso Que acontece todos os anos Em abril de E vai acontecer agora No ano que vem Em abril de 2021 Um curso de dança Onde os coordenadores suíços Vão até lá Para participar São no máximo 120 pessoas Que participam Desse evento E ali Eles Podem ir dois pares Podem ir dois pares É verdade Que podem ir dois pares Por grupo no caso E aí ele falou Da Unspunen Matsuoka Que é uma música Que foi a música Que eles ganharam Que foi a música coreografada E que esse curso Ele serve para Deixa eu só fechar o tema aqui Que esse curso Onde as 120 pessoas Podem participar Os coordenadores suíços Eles levam a música Ou a dança Para toda a Suíça Porque é um curso Muito conhecido Então quem participa do curso Acaba levando ele junto Para o local de onde ele vem E se eu entendi direito Depois que eu Estava muito cortado Aqui o áudio Do Félix O que ele quis dizer Foi que A Unspunen Matsuoka Foi apresentada Foi apresentada Ou vai ser apresentada Em 2021 Foi Foi já E assim Teve efeito De ser levada Para todas as regiões Da Suíça Eu vejo assim O que a gente está ouvindo Do Félix Basicamente É a questão De que Tu tem pessoas Que tem o direito De compor Tanto músicas Quanto danças Dentro de princípios Antigos Mesmo Com inovações Passos Figuras Como o Silvio Félix Até brincando Pode pegar Figura da Alemanha De fora Mas Tem que ter Uma origem Tem que ter Uma política Dessas figuras Não serem Modernas Não vai misturar Uma dança De jazz No meio Por exemplo Porque não tem sentido E que Me parece Que é aí Que pesa Quando a gente Compõe no Brasil Uma coreografia E começa A encher Essa coreografia De figuras Modernas Para fazer Algo de palco E que Foge Desse princípio De tu ter Uma Normativa De tu ter Uma lógica Comum Para que todo mundo Siga Eu só queria Fazer um comentário Em cima do que a Giovana Colocou aqui Referente A questão De contradições Os grupos Terem Certos Certas Modificações De dança No Brasil Nós temos Uma tradição Que me parece Um pouco Segura Até De não Alterar As coreografias Típicas Isso me parece Uma forma De a gente Também evitar Problemas De fazer Algo Errado Copiar Igual Evita Dar uma Derrapada Contudo Os grupos Aqui da Alemanha Não levam As traduções Os Tantos Finschreiben Tão A sério De certa Maneira Por exemplo Um grupo Quando tem Mais idosos Vai simplesmente Omitir Certas partes Da dança Que são Mais complicadas Por exemplo Um Double Drea Vai sair Da dança Quando o grupo Não consegue Fazer O Drea Duplo Porque são Mais idosos E Falar De pessoas Mais idosas Nos grupos É muito Fácil Tem muita Gente idosa Nos grupos De dança Então Essa questão Do Tantos Finschreiben Ser Muito Fechado É algo As descrições Não são tão Fieis No sentido Bíblico Tem que seguir Exatamente Aquilo Mas eu acho Que a gente Tem que colocar Uma coisa Pelo menos Do meu ponto De vista Não sei O que tu acha Mas eu acho Que aqui na Alemanha Há muito mais Idosos Participando de grupos Folclóricos Do que no Brasil De um modo geral Então a gente já vê Isso aqui na Alemanha Com um olhar Um pouquinho Diferente Por outro lado Também Quando o grupo Faz uma modificação É uma modificação De ajuste Ao seu Seu grupo Vamos dizer assim Tu tens uma Adequação Ao grupo Como se tu tivesse Uma dança De quatro pares Que tu faz com cinco Isso é bem Cabível De acontecer Contudo Por outro lado Tu não vai ter Por exemplo Uma coreografia Que é a X E vamos botar Figuras de Voos E pulos E coisas Modernosas No meio Para fazer a coreografia Se tornar mais interessante Para a plateia Isso tu não vê tanto Tu tem alguns casos Pontuais Que geralmente São feitos Para turistas Mas tu não vai ter Uma dança Sendo modificada Para anexar Coisas Chamativas Mas Agora eu vou Botar aqui o mas Existe um movimento Na Alemanha Pelo menos aqui Na Baviera Muito forte Que é de adequar As danças A contextos Novos Por exemplo Como fazer Uma dança Típica Que é só Com homens Se tu tens Um grupo De homossexuais Por exemplo Como tem aqui Na Baviera Como é que tu vai fazer Uma dança Com a posição Da mulher E a posição Do homem E aí Tu tens Um ajuste Bastante diferenciado Ou Chuplatla Feminina Como é que tu vai fazer As danças Com mulheres As coreografias Serão exatamente As mesmas Então Aí tu tens Uma nova Composição Não vejo Como uma dança Para melhorar Para o público Mas tu está Adequando Aquele segmento Que está Dançando a música E tu vai dizer Não Agora tu é obrigado A não dançar Essas músicas Só porque tu não tem Mulheres no teu grupo Eu não vou dizer Que isso é certo E errado E ninguém Está aqui Para julgar ninguém Mas Nesse contexto Me parece Que na Alemanha Especificamente As modificações Acontecem Muito mais Para se adequar Ao contexto Da realidade De cada grupo E o pessoal Não tem problema De adequar Essas músicas Mas não Fazer uma Coreografia Que seja Montada Para simplesmente Ser bonito Para o público É muito mais Para uma tradição De seguir Certos valores Locais Então eu tenho Que você já tem um e você pode usar a música para isso? Uma nova música? Então, isso também acontece. Para mim, a produção de música é a posição de movimento. Então, se eu tenho a primeira vez, e depois a música está na esquerda, mas é pensado, sim. Ah, ela já falou, eu entendi. Só que para o Félix, ele disse que normalmente seria então a questão de eu ter uma música, de ter um movimento imaginado para essa música e não o contrário. Vamos aproveitar a Cláudia perguntando para o Félix. Poderiam perguntar se existem critérios para a montagem de uma nova coreografia. Pode-se criar novos passos? Quanto e como se pode mudar um passo ou uma figura de dança? Also, Übersetzung. Cláudia quer saber se há critérios para um novo dança. Para fazer uma nova corografia. Para fazer uma nova corografia. Para fazer um novo e-mail, então, você precisa fazer um novo e-mail. você precisar de algo altamente. Neues, que não é o mesmo que o antigo, como o antigo, que o antigo, que você já tinha. Do antigo, o antigo, que você precisa se não do que o que o antigo, do que o antigo, que o antigo, que o antigo já não se conhece. E aí, não tem o antigo, além do antigo, só que o antigo, das antigo, Ok, ele está dizendo que não existem critérios, para ser bem direto, não há critérios específicos a serem seguidos mas que os dançarinos devem conseguir dançar essas novas danças e que a ideia de uma coreografia nova é juntar algo novo com algo velho, é juntar o novo para não ser sempre a mesma coisa Es gibt Sachen die sind Regionen, zum Beispiel Schubladler gehört in eine bestimmte Gegend, die ist in Bayern in Tirol das mache ich sicher nicht für einen Tanz aus Norddeutschland oder aus der Schweiz Es gibt in in Steilmark gibt es viele Wickerfiguren Also da muss ich einfach einen Weg finden sagen, ist das noch machbar, ist das noch hat das noch für meine oder nicht Er ist das noch Er ist Er ist Er ist Er ist Er ist e ele jamais usaria um chukla para a Suíça ou então para o norte da Alemanha. E aí depois ele falou de wiklafigur, que são figuras de... Wiklafigur? É um determinado tipo de figura feita na Áustria, onde é possível se perguntar, é possível utilizar isso ainda para nós? Ou isso faz sentido para nós? Até que ponto eu posso utilizar isso? Um exemplo ruim é a figura de flieger. A figura de flieger é o que? Diga isso. Ele está dizendo que existe um exemplo ruim, que é o exemplo da figura do voo. E agora ele está perguntando de onde vem a figura do voo. E era para especificamente traduzir isso para vocês antes dele continuar. Então, a figura de flieger é original de Danimark. ok e não se importar sim porque ele se tentou em diferentes seis treifos europeia ou ou sete eu percebi o desafio eu também agora você se vê a Então, ele deu o exemplo aqui da figura do voo, que originalmente vem da Dinamarca, e que existem eventos onde os grupos folclóricos se encontram, ele citou a Eura Piada como exemplo, onde muitos grupos se encontram, aí um grupo de um determinado local vai lá e apresenta, os outros vêm, acham legal, ah, eu também vou fazer. E assim agora tem muitos grupos de muitos locais que usam o voo. Aí ele falou, Alemanha usa, Áustria usa, Bélgica, França, Brasil, todo mundo usa. França. França. A Cláudia tinha mais uma pergunta para o Félix, ele vê a possibilidade de grupos, deixa eu ver... Oh, ela não terminou a pergunta ainda. Ok, via vatno, pois Cláudia Félix escreve. Um ponto que quando o Félix estava aqui no Brasil, nós estivemos num CTG com ele, e o pessoal do CTG fez um diálogo muito interessante, de apresentar para ele as danças tradicionais, e falar sobre os concursos de dança no Rio Grande do Sul, das danças gaúchas, e ele colocou várias similaridades e diferenças entre o que acontece na Áustria e o que acontece no Rio Grande do Sul. Agora, o que eu vejo que acontece no Brasil, não falando de danças alemãs agora, mas de danças no geral, gaúchas, por exemplo, é que quando essas danças são criadas por um grupo específico de danças, um CTG, uma invernada, como diríamos, essas danças são feitas para impressionar o público. Ele é feito para espetáculo. Enquanto que aqui na Alemanha, na Suíça, na Áustria, quando a gente vê essas criações, elas geralmente são muito mais voltadas para o dançarino, para quem quer dançar, para as pessoas se divertirem. E parece que o objetivo é diferente. E também, quem sabe, por isso o voo tenha se disseminado tanto no Brasil. É difícil que quando um grupo de danças brasileiro inventa uma coreografia sobre uma música popular, dificilmente não vai colocar um voo e algum tipo de acrobacia. Então, me parece que também é um objetivo diferente. E o Félix estava comentando comigo na semana passada, foi na sexta-feira, terça passada, a diferença que ele vê em o que é folclórico e o que é tradicional. E que nesse movimento de danças populares, se deveria valorizar o tradicional. E não necessariamente o que a gente chama de folclórico, que pode ser um tanto também de criações. Então, o folclore e a tradição são coisas diferentes. E quando se compõe uma dança, tem que se pensar nessa diferença de uma coisa para a outra. Eu vou colocar aqui para todo mundo a pergunta da Claudia. Ok, Félix, você gostou do que dizer? Quando Brasilianos, eles não precisam de toda a história da Europa, não precisam de toda a história da Europa, não precisam de toda a história da Europa. A gente que vem aqui, a música de um lugar para o outro e com essa música também tem também os tênzes os tênzes as figuras são de um lugar para o outro e também a gente também o bicho a mazurka algumas figuras os tênzes é um exemplo que foi muito importante ou os rheinländern eu acho que é como é como a regula a regula a regula a regula se eu não sei que eu tem a regula 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 estava dizendo que é preciso conhecer que é para você poder quebrar as regras para você sair fora das regras conhecidas você precisa primeiro conhecer as regras para poder quebrá-las você precisa conhecer também o seu grupo para saber o que o grupo pode ou consegue fazer o quão móvel é o grupo porque eu imagino que não seja possível fazer qualquer tipo de dança e coreografia dependendo da idade das pessoas que participam do grupo e ele mencionou também a questão de que existem muitas músicas que emigraram junto com as pessoas foram de uma região para outra ele citou alguns exemplos como a a balsa a mazurka a Rheinlander que são alguns tipos de danças que hoje são conhecidas no mundo todo antes a gente estava o Félix falou da Wickerfigur que vinha da Áustria e eu fiquei como é que faz a tradução de Wickerfigur a Cláudia me ajudou agora e disse Wickerfigur são aquelas figuras com nós isso mesmo a pergunta para o Félix deixou da Bia e da Cláudia eu acho que o que o Félix falou já foi em relação a pergunta da Cláudia que a Cláudia tinha perguntado para o Félix se ele vê a possibilidade de grupos brasileiros criarem coreografias para danças alemãs austríacas e suíças uma vez que a nossa experiência com essas danças não é regional mas sim misturado dançamos danças de todas as regiões e muitas vezes saber a diferença de cada uma delas né da Bia e a Bia diz isso é verdade bem colocado pelo Félix para quebrar uma regra devemos conhecê-las muito bem né é da razão o que eu vou contar uma experiência simples né eu tive em dois mil e quinze num evento no Lüneburger Heide com a Uche e com o Christian o Christian é argentino a Uche é aqui alemana muitos já conhecem a Uche e nós estivemos num evento que aconteceu em uma cidade chamada Chesson essa cidade ela é muito famosa e vários grupos do Brasil dançam danças de Chesson podem nem saber o nome das de Chesson mas por exemplo já dançaram Windmüller né ou Lüneburger Windmüller são danças que vêm desse local e então a gente foi viu a apresentação do grupo muito bonito um grupo semi-distrajado com música ao vivo e aí no final a Uche fez questão de nos apresentar para esse grupo de Chesson e pra convidá-los a ir pro Brasil e aí então o grupo de Chesson nos chamaram pra uma reunião a gente foi pra uma sala no mesmo dia né logo depois da apresentação deles e o grupo de Chesson disse assim olha agradecemos muito o convite que vocês nos fizeram contudo nós não vamos aceitar porque nós vemos os vídeos que os brasileiros fazem das danças que nós temos aqui da nossa cidade como a Chesson e a Lüneburger Windmüller e nós vemos como vocês deturpam nossas coreografias colocando voos e acrobacias e nós não queremos isso então a gente vê aqui como aquilo que o Félix colocou você tem que ter coisas do passado com inovações do presente contudo tem que ter uma certa conexão do motivo dessas danças existirem da história dessas danças se tu simplesmente coreografa uma música em cima do que já existe e altera sem saber porquê simplesmente vou deixar mais bonito para o público vou botar mais um voo mais pulos mais acrobacias literalmente quem criou a comunidade que tem a identidade ligada a essa dança se sente ofendida porque literalmente tu colocou dentro de uma dança que é deles ou que eles se sentem como sendo deles tu colocou um elemento estranho é como se tu pegasse uma música do Paraná ou uma música do Rio Grande do Sul ou uma música do Nordeste e enxertasse nessa música um elemento estranho e a pessoa que viu fica na cara que não é aquilo sabe o brasileiro pode nem saber que isso não é assim mas para as pessoas que estão vendo é uma diferença muito grande acho que a gente também tem que parar para pensar que as danças aqui são muito mais regionalizadas do que no Brasil o fato da imigração alemã danças alemãs tudo isso para os grupos alemães sim sim as danças alemãs dos grupos alemães aqui são muito mais regionalizadas do que as danças alemãs dançadas por os grupos soclóricos alemães no Brasil porque a partir do momento que as pessoas tem os grupos participam de um grupo no Brasil elas dançam danças de diversas regiões enquanto que aqui na Alemanha você tem uma região específica e normalmente você só dança músicas específicas dessa região eventualmente você vai viajar para um outro local e aí por uma questão de integração você aprendeu uma dança nova e traz a sua dança junto mas não é de praxe você dançar um monte de música sei lá do Norte da Alemanha aqui na Baviera não é mesmo? mas tem uma situação também que a gente não pode negar a gente tem que imaginar que as danças eu faço uma comparação boba como se fosse um lego tem peças de lego que se encaixam e a maioria delas se encaixam mas tem outras peças que não se nós sabemos e nós começamos a compor um conjunto de danças nós sabemos nós temos que ter percepção como instrutores como pessoas que tem esse hábito de dançar quais peças se encaixam e quais peças não se encaixam e o que me parece é que a gente no Brasil com o ávido desejo de fazer o público ficar feliz com um espetáculo bonito nós optamos por encaixar peças que não se encaixariam e fica uma coisa forçada na sua origem mas uma pateia que não conhece nada acha tudo bom né? deixa eu fazer um comentário aqui então da Patrícia Kessler ela disse que tem um grupo aqui da região da região dela né? que inclui um voo na Hamaschmitgesen você sabe de onde que vem o grupo da região da Patrícia? tem mais de um grupo que fez isso com essa dança até por sinal se tu vai aqui eu fui dar uma pesquisa sobre essa música tem vários grupos que dançam essa música aqui na Alemanha como se fosse uma dança popular ela não teria uma coreografia muito específica ela é as palmas e no meio das palmas tem momentos integrativos entre os dançarinos agora ninguém faz voo né? a ideia é fazer uma integração entre as pessoas e não uma exposição estética contudo não vamos esquecer que na Alemanha também tem grupos de dança que fazem coisas pra palco inclusive na Áustria e quando isso é feito pra palco a coreografia é ajustada é ajustada pra meia lua é ajustada no formato de fazer mais pares participarem de uma dança de quatro por exemplo mas não tem não passa de um limite vamos dizer assim de tu encher de voos e acrobacias eu penso que o voo acrobacia muitas vezes é a cereja do bolo né? o grupo dança uma música e a última é a Krutz Koenig e lá a Krutz Koenig faz um voo porque historicamente isso aconteceu não ficar botando cereja e doce em todas as danças como se fosse uma pichorra aquele boneco de aniversário mexicano em que tu bate e sai doce de dentro né? no final tu destrói o boneco e ele fica descaracterizado pra pegar os doces né? a gente não pode fazer nossas danças um vale tudo agora fazer não fazer o vale tudo não quer dizer que a gente não possa coreografar as músicas como acontece na Suíça na Áustria e aqui na Alemanha em vários momentos hoje né? eu me lembro muito de uma dança quando se fala de composição que ela é uma dança nova né? que é o Oriente Express que é uma dança que vai juntar a música tradicional com uma coreografia que traz elementos produtos de novas comunidades que moram na Alemanha hoje né? pegou-se passos de outras etnias que moram hoje na Alemanha e compou-se uma dança destacando essa questão da nova imigração né? então a gente também tem que passar que a dança é uma dança viva que a cultura popular ela é viva ela não tá morta agora a gente tem que diferenciar de novo o que que é tradição e o que que é folclore folclore é como essa exposição do espetacular do estudo do passado mas com tanto de espetáculo né? e que às vezes pode deturpar um pouco o olhar que nós temos Félix existem danças grupos na Áustria perdão na Suíça que também fazem danças de formato espetáculo? show sim existe ah e como é que os outros grupos observam esses grupos de dança que fazem show? todos participam dos mesmos cursos ou como é que funciona isso? e no sobre isso sobre isso eu sei não sei se eu entendi se eu entendi na Alemanha na Alemanha na Alemanha na Alemanha na Alemanha na Alemanha E se todos eles comem, se tem um curso de dança, ou se todos eles se tratam de maneira diferente. Eu acho que nós precisamos dividir os dançamentos que nós fazemos na bühne. E o que nós fazemos muito bem, é que nós teremos muito na bühne e com todo o mesmo tanzo, 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 tem uma boa importância com o público, que é importante. Não estamos fazendo isso. Dizemos que é uma certeza que temos, se não fazemos mais uma grande importância para o público. O Félix, o Tomás estava brincando. O Félix estava dizendo aqui que existe uma diferença básica que tem que ser vista entre dança de palco e dança de integração, para todos participarem, que é necessário ver a diferença entre os dois, mas que danças que ficam muito bem no palco, que são muito boas, com uma música muito boa, é claro que essas danças vão ser copiadas por outros grupos, porque esses outros grupos também querem ter essa boa apresentação nas suas próprias apresentações, mas eu acho que não foi bem isso que tu quis dizer. Quando a dança não corresponde à estrutura do folclore, diz que é tradicional, diz que é popular, mas não usa características de danças típicas. Por exemplo, como um grupo do Thüringen, que faz dança típica, mas nem traje e nem a dança corresponde à realidade. A coreografia não segue tendência nenhuma. Ok. É um balé. Ok, de Thüringen. Por exemplo. Ok, Denis tem um exemplo de uma grupo de uma grupo de Thüringen, que diz que eles dançam em população, mas não tem uma tramação, nem um balé. Não tem uma tramação, nem um população, mas eles dançam em balé. Ok. O que é isso também acontece, não é assim como se diz que eles dançam em balé. E como as pessoas reagirem em balé. Ok. 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 a gente que os estençam. E nós queremos, que eles não são os estençam, mas nós tentamos, os estençam, muito mais fácil fazer, para que os estes de descrição, Então, você pode ver os vídeos de tanzilus.ch Tanzilus.ch Você pode ver como é o trácto de trácto. Você pode fazer o trácto sem trácto. Ok, de novo, vamos falar em português agora. Ele citou uma palavra, que seria um pecado cometido por pessoas que lidam com danças, com trajes, com tradição. Que é o fato de você achar que, pelo fato de estar num grupo, de ter um traje e de saber os passos e as figuras, pronto, você dança. Você dança danças folclóricas. Então, eles se fizeram uma pergunta, eles tentaram fazer modificações e eles fizeram uma pergunta. Quem dança folclóricas? A resposta antiga era... Dança popular. Quem dança dança popular? A resposta antiga era que os dançarinos de danças populares dançavam. Danças populares. Pronto. Mas que existe uma tentativa de facilitar as danças e integrar outras pessoas também nas danças de integração. E aí ele citou o projeto tansilos.ch, para quem tiver a oportunidade de verificar. Depois a gente passa o site certinho para dar uma olhada ali. A Cláudia já passou. A Cláudia já passou. Muito bem, Cláudia. Muito obrigada. E então ele disse que também é possível dançar danças populares sem estar usando um traje. Eu acho que aí a gente tem uma outra situação, né? Por que não usarmos essas danças tradicionais com pequenas modificações, muitas vezes, para poder integrar o público, para poder integrar os dançarinos de uma forma mais animada, né? Vamos dar o exemplo de uma dança que foi alterada, que é o Devat Jega, né? É uma dança holandesa e que, originalmente na descrição dela, ela fala que a troca de par acontece para o par de trás ou par da frente, né? Isso quer dizer que os pares vão trocar seguindo para o próximo, né? E o que os grupos simplesmente fizeram? Tu tem que buscar um novo par de forma aleatória. Essa modificação na descrição original fez com que a dança se tornasse muito mais divertida, porque os dançarinos queriam brincar. Então, literalmente, quando a música para, os dançarinos correm para buscar uma outra pessoa, como acontece na dança da vassoura ou na dança da cadeira, né? Isso simplesmente fez com que a dança, que já existia, ganhasse todo um novo ar, sem perder a identidade da música, né? Outra coisa, por exemplo, foi o que o Félix chamou do Lauf Ryländer, que é uma brincadeira em que o pessoal faz dois passos de Ryländer para um lado, dois shots para o outro, e depois acontece um túnel em que o primeiro e o último dançarino passam por dentro deste túnel, né? Fazendo uma pequena competição de quem chega primeiro ao final do túnel. E é uma dança muito simples em que gerou todo um movimento novo que alegra quem participa e é uma brincadeira, né? Outras danças, também a mesma coisa aconteceu, né? Danças austríacas que originalmente eram em círculos e começaram a ser feitas em linha, e essa linha anda como se fosse uma cobra, né? Agregando pessoas no salão ao invés de só ficar num círculo. Então, essas modificações não me parecem problemáticas desde que a gente conheça o contexto em que essa modificação acontece e que ela tenda ao objetivo maior, que é agregar, que é integrar as pessoas. E aí que vem dança popular. Ela é para unir, para juntar a população, para representar a população, né? Então, nesse ponto, me parece que o projeto do Tansilos faz muito bem, que é tirar aquela aura de que a dança só pode ser feita por dançarinos profissionais, por dançarinos de grupo. Não! A dança popular é aquela dança simples que pode ser feita por todos e que a gente simplesmente, muitas vezes, acha que essa é uma subdança, que é uma dança que não merece ser trabalhada. E aqui, pelo menos, se vê ao contrário. Os grupos gostam dessas músicas porque é exatamente elas que trazem aquele espírito de salão de baile, aquele espírito da integração, da troca de experiências, né? E que essa dança está viva. Quem sabe a comparação mais próxima disso seria a versão brasileira da Stern Polka, em que nem Polka tem mais. Mas permite que, num mesmo círculo, dançam crianças, idosos e mais jovens porque não tem galope. Não tem Polka, por exemplo, tem galope. Eu não sei. Eu, pessoalmente, sou crítico do Stern Polka feito no Brasil. Contudo, me parece que são modificações populares. Não foi um coordenador ou um instrutor que articulou para isso acontecer. Isso foi acontecendo ao natural, ao espontâneo, né? E até agora eu pergunto para o Félix, né? Como é que, na Suíça, é vista essa modificação de danças populares para poder atender a integração com o público e as pessoas que não têm hábito de dança? vinculpou, enfim. Vi moversei entender? Eu pergunto a memitida? Você percebe em que você impactou? Sim. Suíça, é? Ok, posso fazer isso novamente em alemão? Não, não, o que foi a pergunta no final? Como é coordenada as mudanças das danças populares para agregar o público? Ok, então como é feito, para que as mudanças, as mudanças, as mudanças, as mudanças podem fazer, como isso é simplificado, para que as mudanças, as mudanças, para que as mudanças, para que as mudanças, para que as mudanças? E talvez meia-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhé. Es foram meninos e as mudanças. e eu acho que eu acho que e por isso devemos voltar a essas ideias como eu faço o que todos podem fazer com eu tenho que fazer tempo 让 as características não existe e a gente pode fazer as figuras que fazem que, que as pessoas podem verificar, o que a gente não tem não tem a garantir e eu também quero dizer que nós Nós temos tudo e sempre fundido. Nós temos visto de Alemanha, de Alemanha, de Alemanha, mas nós estamos nisso e escrevamos lá que o original é assim e assim. Ok. Ele diz que no passado, quando as danças foram construídas, quando elas começaram a se tornar danças de dança popular, primeiro havia uma música bonita, os dançarinos dançavam de acordo com essa música bonita, dançarinos bons começaram a ser copiados pelos que não eram tão bons assim, aí surgia mais um par copiando, mais um par e assim foi se criando várias pessoas juntas dançando uma música. e com isso surgiu todo um movimento. Mas que a questão é voltar ao passado, voltar à simplicidade, voltar às origens e fazer com que as danças de hoje, que são difíceis, é como fazer com que todos possam participar dessas danças apesar da dificuldade. e é transformar figuras, passos e sequências que são difíceis em simples para as pessoas poderem lembrar e poderem participar. Mas ele diz também que não há uma garantia de sucesso e que eles também seguiram o exemplo da Áustria e da Alemanha nesse sentido, mas que eles também deixam claro que essa não é a música ou a dança original, que houve modificações para fazer as pessoas participarem. A Cláudia colocou aqui um ponto interessante, ela fazendo um resumo, nós batemos tanto na tecla do manter a tradição e nos esquecemos que a verdadeira tradição não tem a ver com o palco, mas sim com a vivência, com a experiência da dança. Nesse sentido, as danças de integração, as danças espontâneas, onde os dançarinos improvisam, brincam, tem muito mais a ver com a verdadeira essência da tradição e dos valores da cultura popular. Sim, eu também vejo nesse sentido. A gente muitas vezes pensa em fazer espetáculo, porque quem não gosta de ter palmas do público, mas como a gente já conversou durante o curso, você também ter uma experiência positiva junto com o público, deles participarem de modo efetivo, e não só para apresentações, mas quando o grupo participa, quando as pessoas dançam de uma forma muito mais livre, isso começa a dar sentido diferente. Quando a gente falou antes que um grupo que não tem mulheres ou um grupo que não tem homens adapta as suas danças para a realidade desses dois segmentos, de tu teres só mulheres ou tu teres só homens, tu também está voltando a simplicidade de fazer a dança ser possível. Por que que um grupo só de senhoras não pode dançar? Por que que obrigatoriamente um grupo só de senhoras precisa ter um homem dançando, fazendo alguém de papel de homem? Por que que as senhoras não podem ter esse trabalho? E a gente volta para a origem, porque numa cidade onde só haviam senhoras, provavelmente lá também se dançava. Não era proibido. Isso acontece em N situações. E eu acho que quando a gente faz um diálogo com outras etnias, a gente pode ver exemplos similares. Vamos pegar a questão, por exemplo, dos Açores. Quem quer olhar um pouco sobre danças típicas alemãs, de como é que elas eram antigamente, alemãs, suíças, austríacas, olha as danças dos Açores, em Portugal. São danças simples das comunidades costeiras, das pequenas vilas, que mostram os hábitos de trabalho. As danças são simples. Elas mostram o dia a dia. Mostram como que as coisas acontecem no cotidiano. E essas danças são mantidas assim. E elas vão tendo modificações muito sutis naturalmente. Não porque alguém coreografou pra ficar bonita pro turista. Até tem aquele grupo que faz pro turista ver. Óbvio que tem. Mas ali tu vê a simplicidade. Por que é pé direito e por que é pé esquerdo? Porque é mais simples andar com o pé direito pra não tropicar com o pé esquerdo depois. Quantas vezes nós vimos nos cursos de dança qual o pé que a gente usa agora? Quem já fez curso de dança sabe dessa pergunta. Qual o pé que a gente vai usar agora? Pé direito ou pé esquerdo? Muitos instrutores disseram não é o pé que é lógico. Se tu usar o pé ao contrário, tu cai. A gente muitas vezes pensa sempre que tem que ter regra. Na prática, a dança tem que ser dançável. Tem que ser possível dançar. E fazer ajustes não é um problema desde que nós saibamos o que nós estamos ajustando. E por que nós estamos ajustando? A Cláudia botou sim, exato. Mas isso acontece na melhor das intenções dos grupos. Como o Félix disse, as interpretações são espontâneas. Elas são a oportunidade de mostrar o trabalho e atrair as pessoas para o grupo. Convidá-las pra dançar. É óbvio. É óbvio que quando a gente tem um grupo bem treinado que tem um espetáculo no palco, chama atenção. E vai chamar atenção de quem quer imitar esse sistema. Por outro lado, tem muita gente que quer dançar porque quer dançar. Não quer fazer apresentação, quer dançar pra si. Então, será que os nossos grupos precisam obrigatoriamente serem grupos de apresentação? Isso é outra pergunta. Óbvio que as duas coisas coexistem. Mas uma coisa é a gente fazer dança popular e dançar porque gosta. Outra coisa é tu estar numa academia de dança pra fazer dança de palco, pra atrair turistas, pra trazer gente pra nossa festa. Ao meu ver, são duas coisas distintas. E as duas possibilidades permitem criar coreografias ou ajustar coreografias, desde que num contexto. Agora, como disse a Cláudia, antes que a gente estava conversando, o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. ou também acontece de muitas vezes o contexto que se dá faz com que aquilo que se criou não seja das melhores opções. O Félix logo no início disse, nas criações existem coisas boas e coisas ruins. Tem coisas ruins que ficam. Às vezes. então, o Tominhas aqui está num momento de DR, né? Vamos discutir a relação aqui. Mas é pensar um pouco nisso, né? E me parece que dentro das várias ações que a gente procura estabelecer com os nossos grupos, muitas vezes nos falta a ideia simples de dançar de uma forma espontânea, né? E quem sabe a própria questão do CD, de tu ter uma música fixa, também acabe fazendo isso. Porque como o CD repete e a música é sempre igual, ou o MP3 agora, né? Tô velho no CD. Como o MP3 é sempre o mesmo, a gente acaba repetindo até o erro da música, né? Enquanto que muitas vezes com música ao vivo, tu tem uma interpretação mais espontânea. Félix, na Suíça, os grupos dançam também com música ao vivo na maioria das vezes? Música, Marek. E isso deixa o grupo mais espontâneo? Tem diferença de música gravada pra música ao vivo para dançar? Na tua opinião? Tem diferença de música ao vivo muito gravada para as oportunidades. Habe ich das richtig verstanden? Tênis, eu acho que com a música de música fazerem? A pergunta de Denis foi, se tem se tem se tem se tem um 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 sobre o que isso se aprespeou, ou se tem Unterschiede, como os tênsos reagirem? Os tênsos são os tênsos. Se eu em uma prova sempre CD, a música, a música, a música tem, então são eles a essa música acostumbrados. Da möchten Sie am liebsten genau diese Geschwindigkeit beim Auftritt auch haben Wenn ich das wechsle wenn ich leite dann haben Sie schon eine Unsicherheit Ich finde es schade Ich mache lieber mit Leitmusik O Felix estava dizendo que ele particularmente prefere a música live, na hora quando é feita naquele momento embora muitos dançarinos sejam Gewohnheitstier é uma palavra muito específica são animais de hábitos específicos de hábitos arraigados, o que significa que as pessoas não gostam de sair da sua zona de conforto elas conhecem a velocidade de uma música e vão querer dançar de acordo com a velocidade que elas conhecem e quando a música é live as coisas normalmente saem um pouco da rotina e tem mudanças fazendo com que os dançarinos se sintam inseguros e não mais tão leves para dançar digamos assim É, mas de certa forma também a gente pode pensar nisso como sendo um jogo uma coisa é tu participar de um jogo em que tu sabe sempre o que vai acontecer outra coisa é tu ter um jogo em que as regras por mais que elas existem tu tens um conjunto de mudanças espontâneas literalmente tu tá dançando e o músico toca um pouco mais rápido e tu tem que te adaptar isso tem uma emoção também tu tens que fazer a coisa seguir conforme a música já diria o ditado vamos seguir conforme a música e o que falta muitas vezes é a espontaneidade de sair da zona de conforto e aí que também surgem coisas novas quantas vezes a gente sabe aqui que um grupo passou a fazer certas modificações na dança porque num momento o músico errou os grupos os dançarinos reagiram de certa maneira e aquela brincadeira ficou né aconteceu espontaneamente num momento numa circunstância e dali ficou uma característica que não muda mais né se tu tem uma música gravada que nunca muda aí tu tens uma diminuição muito grande da criatividade tu tolhe a pessoa de ser criativa né agora eu vi ali que a Verônica colocou né que eles dançam no Teatro Guaíra né no espetáculo do festival folclórico de etnias do Paraná e que eles dançam nas Octobafest quando eles vão pro palco do Guaíra mesmo com música ao vivo eles estão reagindo de um jeito quando eles estão no meio do povo na Octobafest eles reagem de outro isso também é totalmente compreensível né em cada situação que a gente se coloca a gente tem uma expectativa nova e isso faz com que o público que o grupo de dança reaja de forma diferente agora o que a gente tem que pensar é que nós não somos robôs os grupos não são feitos por pessoas mecânicas que seguem praticamente como um balé tudo regradinho no mesmo estilo no mesmo momento e vamos ser sinceros os nossos grupos de dança principalmente no Brasil não tem uma como é no geral tá por favor não vamos pessoalizar pra ninguém mas não tem uma estrutura tão bem regradinha como tu tem num grupo de chupilat por exemplo aqui então nós queremos muitas vezes fazer belas apresentações usando pouco ensaio quantos grupos já não aconteceu de uma dança ser passando três ensaios antes da apresentação e aí se espera que saia bem então e também tem o outro lado tem o lado que você ensaia 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 e de repente chega na hora alguém faz alguma coisa de errado a Cláudia acho que lembra a situação que nós tivemos no festival aqui de verão onde os mais jovens do grupo foram apresentar uma dança e aí de repente mas e agora o que é agora alguém errou e tipo e agora o que a gente faz a gente sorriu e vamos embora vamos continuar mesmo que tenha dado um erro e vou te dizer que o erro foi positivo porque todo quando riu todo mundo se divertiu inclusive os dançarinos porque o erro aconteceu então paciência mas isso também me lembrou um exemplo que a gente estava numa apresentação no Chile num palco em que nós teríamos quatro apresentações por noite em quatro noites no mesmo lugar pô tu não vai conseguir ter um repertório de quatro apresentações de quatro noites consecutivas mudar toda a apresentação tu não ia ter uma apresentação de 15 minutos outra de 10 outra de 5 e chegou uma hora que as danças iam repetir e nós tínhamos uma dança que nós estávamos fazendo que é a teatrada essas do Ina que é o Benzentans e a Benzentans deu um queco na segunda apresentação da música e mudou porque o teatro mudou o colega que ia ser representar um papel se machucou e caiu fora no meio da apresentação e o outro teve que assumir na espontaneidade bom a partir dali a dança essa mesma dança era pedida pelo público porque literalmente ela começou a ser feita de forma espontânea sem a gente saber o que ia acontecer e quando virou um jogo em que tu não sabia que dançarino faria que papel e quando de propósito que literalmente a gente não deixava mais repetir a sequência a gente vogava a regra do jogo mas sem dizer tu vai ser o próximo não a coisa acontecia ao natural ao sorteio aí começou a ter graça e o público adorou e os dançarinos gostaram aí que foi o diferencial porque saiu da zona de conforto agora quantas vezes isso não cai numa catástrofe também porque a gente não tem espírito de conseguir fazer esse tipo de coisa a Bia colocou aqui Liz a Bia disse antes geralmente combinamos o andamento da música nos ensaios com o grupo isso aí tinha referência à música ao vivo a Tayane diz sim na hora da apresentação a ansiedade aparece é verdade quem nunca quem nunca ficou ansioso na hora de uma apresentação a Verônica diz aqui sempre falamos a apresentação não sai melhor do que o ensaio temos sorte que as vezes fica melhor sim a Bia novamente fazendo um comentário isso mesmo ir em frente fica tudo lindo com relação aos erros que a gente faz a Verônica sempre tem que ter um plano B a Carla aprova o pensamento e a Verônica diz aqui já erramos o Bendatans na Bahia sem plano B acontece e aí que começam a vir os episódios que dizem assim uma pergunta que no Brasil as pessoas compreendem muito fácil e aqui na Alemanha tu pode fazer essa pergunta ninguém compreende é já aconteceu um fato pitoresco no meio da sua apresentação se eu fizer essa pergunta pra vocês vocês vão dizer assim claro aconteceu tal coisa eu me errei muito ali foi um problema surgiu faz essa pergunta pra um alemão ele não entende o que é um fato pitoresco a gente faz a gente já teve várias entrevistas com pessoas de grupo folclórico ou outras pessoas e aí o Denis chegava pra mim e dizia faz a pergunta pra eles o que aconteceu de diferente de pitoresco na apresentação numa viagem aí eu virei pro Denis e disse o Denis eles não vão entender ele assim faz a pergunta tá eu fiz a pergunta só que aí a resposta ficou naquela assim cri 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 tipo como assim o que você tá querendo dizer né o pitoresco pra nós é sair do script e tecnicamente pra quem dança de forma popular tudo está dentro do script porque tudo pode acontecer né então a gente também tá muito a gente digo brasileiros né a gente acaba muitas vezes ficando sempre guiados no mesmo norte e poucas vezes a gente acaba vendo que tem mais possibilidades do que meramente aquilo que diz numa descrição o que nós aprendemos com um instrutor em um curso de danças né uma mesma dança pode ter diferentes vertentes né mas olha só o comentário interessante aqui da Patrícia Kessler no Leda Tart tínhamos um integrante que dançava contando os passos o coordenador ensinava a dança com a contagem e ele gravava isso e não ouvia nem gravava a música olha que interessante isso é bem difícil né mas mas se saiu da música tu te perdi é um problema a Karina Baia diz ao exemplo de um grupo que assisti que a música parou de tocar mas o grupo continuou dançando e o público ajudou batendo palmas no ritmo tem esses momentos também a Tayane diz no baile em Pomerode em março antes da quarentena nós combinamos com outro grupo uma apresentação de meia hora antes de entrar no palco erramos lógico mas valeu e o Ney Carlos diz o improviso com idosos e crianças é mais difícil de acontecer talvez pela falta de espontaneidade é isso também é um fato as crianças obviamente elas ficam perdidas e com os idosos às vezes também é uma questão de mobilidade conseguir se adaptar de forma rápida é aí quem sabe para as crianças o mais adequado seria brincar mesmo isso é uma dança como se fosse uma brincadeira e caso a brincadeira rega nude tem que se ajustar mas concordo com o Ney Carlos que é bem complicado estamos agora nos dirigindo para o final a verônica a verônica diz já dancei sem música no meio também só seguindo o ritmo quem passa por isso dança qualquer coisa apesar que tem uma coisa interessante aqui na Alemanha uma vez parou a música e o grupo parou de dançar e aí eu fiquei pensando assim pô no Brasil a gente continuaria dançando olha a gente continua dançando e cantando junto para não perder o ritmo e a coordenadora daquele grupo fez a pergunta tá mas por que vocês pararam e ela disse mas parou a música tipo assim com aquela cara óbvio parou a música a gente parou aproveita se tiver mais uma pergunta que estamos nos encaminhando para o final então agora vamos fazer o nosso fechamento quem quer mandar uma última pergunta para o Félix também vou pedir que ele já vá se preparando para dar seu seu momento de final sua despedida eu quero agradecer de antemão a presença de todo mundo aqui neste domingo à tarde do Brasil e domingo à noite aqui na Alemanha de antemão também agradecer ao Félix por ter conversado conosco ser disponibilizado para esse bate-papo e a gente sabe que nós vivemos muito uma tradição de fazer as formas as danças da mesma forma e essa tradição no Brasil tem 30 40 anos vamos dizer assim popularmente falando nada mais normal do que depois de 30 40 anos reproduzindo a dança do mesmo jeito com o mesmo CD ou fita cassete ou disco de vinil a gente tem a dificuldade de dizer não faz ela mais espontânea como era antigamente é muito difícil sair do engessamento inclusive cultural ontem a gente conversou muito a própria Verônica de Curitiba colocou isso na fala de ontem da Cláudia da questão de quantas vezes a gente criticava alguma coisa e hoje a gente para de criticar porque mudaram os pensamentos ah não estava naquela regrinha a gente critica não hoje nosso pensamento é muito mais vasto a gente tem uma compreensão do mundo diferente e mudar ajustar as coisas e criar coisas está dentro da nossa realidade de vida criar coisas faz parte da arte e a dança a tradição da dança também é uma arte agora concordo que houve por certo tempo nessa lógica multifélix folclore e tradição são coisas distintas então se regrou muito o que se chama de folclore no Brasil e essas regras muitas vezes não correspondem seja elas para trajes seja elas para danças seja elas para música e nós como instrutores ou dançarinos ou músicos temos que ter no passar do tempo condições de nos descolarmos do folclore e nós dialogarmos com as tradições que são coisas diferentes felix tais tais mais alguma coisa que você gostaria de te dar, que você gostaria de te dar interessante? Ou você pode também fazer uma pergunta, se você tem uma pergunta para as Brasileiras, que estão aqui. Eu estou aqui agora com a Bünder-Trade-Universário. Entendeu você? Sim, eu estou um pouco abgeracado. Entendeu você? Sim, agora sim. Ok, nós tivemos uma reunião e falhamos um pouco sobre o que a gente vai cantar. Nós temos praticamente a relação com a gente, mas com as provas, até o dia de novembro, antes de começar. Ele estava dizendo aqui que eles tiveram uma reunião, acho que até que a reunião foi hoje, sobre como vai se continuar com as danças agora. Todos nós tivemos uma interrupção muito brusca, por causa do Covid, e aí a ideia deles é recomeçar em novembro, porque ainda está todo mundo com medo do Covid, com medo de as pessoas se contaminarem, então tem que ter muito cuidado de agora em diante, mas a ideia deles é recomeçar em novembro com muito cuidado. E o que nós também dissemos, é que você pode fazer uma interrupção de Tânze, que nós temos um novo reglamento, com abstand, com... Eu não sei se, mas... Então, a defesa é, quando as pessoas aprendem, quando eles falam, eles falam assim, ah, nós já fizemos isso assim, não fazemos isso com essas coisas. Ele falou de um aspecto muito interessante. Você estava pensando na possibilidade de pegar as danças já existentes, e fazer essas danças com novas regras, levando em consideração a questão de distanciamento social, que é extremamente necessário no momento. A questão que fica aí, por uma discussão, é o que acontece quando as pessoas chegarem e dizem, ah, vamos fazer a dança com distanciamento, mas aí chega na hora de fazer a dança, ah, não, a gente sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo desse jeito. E tem essa questão, a gente tem essa questão no nosso grupo também. A gente sempre fez assim, por que a gente vai mudar agora? Então, esse aí é um ponto importante a ser discutido. Mas tem um dado interessante. Algumas catástrofes, algumas mudanças naturais, alguns momentos históricos, mudaram também algumas danças ou criaram versões novas. danças, quem sabe, exatamente esse momento do distanciamento social, gere novas danças ou versões de novas danças, ou versões das antigas danças, perdão, adequando esse contexto que não é uma questão pessoal, de gosto, de bonito, de feio, mas de uma mudança que aconteceu por necessidade e que quem sabe daqui a 20, 30, 50 anos vai se dizer não, a gente vai dançar essa forma conforme o modelo de 2020 que não podia se tocar em função de uma doença que as pessoas tiveram. Vamos lembrar que tem uma cidadezinha chamada Unken, uma Dorf, na verdade, tem uma Dorf aqui na divisa da Áustria com a Alemanha em que houve uma enchente nessa Dorf e eles tiveram que mudar alguns hábitos de dança desse período porque estava tudo cheio d'água e aí então eles usaram pernas de pau para poder então se locomover com a enchente e aí as danças que eles fizeram algumas danças com pernas de pau para poderem se reportar a essa enchente da cidade no início do século 20 e isso hoje ainda existe eles dançam algumas músicas com pernas de pau para poderem recordar esse momento histórico por que não nós não tenhamos aí danças que sejam com pares mais longe um do outro sem se tocar só o casal né se tocando e não o resto porque tecnicamente o Covid não permitia ou era prudente que não fizesse assim por que não? Vou aproveitar aí para dizer que a Verônica escreveu a questão de dançar de máscara é outra discussão né enquanto que a Bia está te perguntando viu Denis, o que o teu acordeão está fazendo embaixo da mesa fora da capa? Aí a resposta da Bia é simples a capa está arranhando chão e eu tive que ensaiar então se eu botar na capa agora eu vou pegar achei a fabrica comigo tem que arranhar o chão aqui custa caro quando você sair do apartamento é brincadeira aí dói no bolso viu? mas ele tem uso todo dia não te preocupa A Tayane diz com certeza as adaptações por causa da pandemia serão um marco histórico tanto em relação aos passos quanto às máscaras né? é a gente se pergunta né tão marcante foi as danças ligadas ao entre guerras né será que nós não vamos ter mais momentos marcantes como agora a questão do covid né história são marcos históricos e história muda as coisas né exatamente o que o Ney Carlos está falando né que esse momento 2020 vai ficar na história transformando a típico sem atividades alguém pode lançar novas versões a la covid e com certeza vamos ter que adaptar também para poder adaptar no sentido positivo né de chamar novos dançarinos nós precisamos manter os grupos ativos né e isso vai exigir criatividade a Verônica está perguntando se algum grupo aqui já voltou para os ensaios provavelmente não né a gente aqui não voltou ainda né o Félix o que nós tivemos aqui no nosso grupo foi a permissão de retorno por parte do governo Bávaro desde que os casais sejam de uma residência fixa tipo marido e mulher né que já morem juntos e esses não podem interagir tocando nos outros casais eu vi pessoal fazendo dança no parque mas não dança típica e os casais estavam separados ninguém se tocando mas eu não conheço nenhum grupo de dança típico que começou né acho que não a gente começou a ir para as reuniões mas só para sentar e ficar lá comer, beber alguma coisa sem se tocar sem chegar perto um do outro a Carla disse que aqui no Brasil nem é permitido né ainda tem isso também né Félix vai decidir então já está no nosso horário né bom deixa eu só falar então que a Bia escreveu antes que ela ficou muito feliz com a live né e com a participação aí tanto do Denis quanto do Félix né vamos ver aqui a Giovanna diz Nova Petrópolis nenhum grupo retornou ainda o Fábio Roedabalm Petrópolis não Tayane houve boatos de grupos que iam voltar mas que provavelmente cancelaram então é isso né está todo mundo aí na mesma esperando para ver o que vai acontecer no futuro bom chegamos ao final né do a Verônica colocou né que lembrando que aqui na Alemanha estamos no verão sim enquanto começar a ficar frio na rua ninguém também vai sair né também é né aí fica difícil de ensaiar porque daí fica todo mundo dentro dos seus lugares fechados e vai ficar ainda mais complicado o Félix está brincando ele diz ah é entendi está chovendo né bom estamos nos encaminhando para o final né Félix hättest duro 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 ok então machen wir Schluss also vielen Dank dass du mitgemacht hast das war com seine Freude e Entschuldigung dass ich es am Anfang vermasselt habe mit den ganzen Sätzen die ich vergessen habe ok então agradecer agora pro Félix me desculpei antes porque teve várias frases que eu esqueci de traduzir porque eu estava com o Thomas aqui na mão ao mesmo tempo e ouvi e não deu para escrever daí eu esqueci algumas coisas né mas a base foi e depois eu peguei meu papelzinho comecei a fazer rascunho e eu juro que eu traduzi tudo que era importante para vocês saberem o que ele estava falando obrigado gente pela participação de vocês a gente sabe quanto o digital não é tão legal quanto presencial todo mundo fazendo figa e esperando o primeiro encontro de grupos para ser permitido para poder dançar todo mundo junto de novo né e o primeiro grupo que fizeram seu encontro vai ser histórico todo mundo esperando para poder dançar junto e participar e fazemos um pedido né já que nós estamos aí com esse distanciamento quem sabe não é a nossa hora de também a gente começar a fazer uma grande cooperação entre as pessoas que gostam de dançar não só grupo de dança né todo mundo que gosta tá no grupo ou não tá no grupo quer participar vamos fazer um grande trabalho coletivo né de pegar contatos voltar à moda antiga né moda antiga a gente tinha aquela história de lista né de amigos lista de gente de grupo né hoje em dia ninguém mais fácil tá todo mundo no face no whats então quem sabe seja um grande momento da gente poder se organizar que a gente esperava tanto por isso precisava né vamos nos organizar então para novos passos a partir de 2021 no final agora a Carla agradeceu então a todos e a Verônica diz a gente podia fazer uma live dessa só para falar da vida né e a Carla assim ó queremos dançar é isso aí então muito obrigada pessoal bye bye rede valeu e aí a Verônica que olha só com a família Luiz Delfino aí junto ela também obrigado pela presença quem mais temos aí olha o Edras ali ó Edras tranquilo ah tá aí junto também ah Patrícia tchau cada um no seu celular família moderna e mandou um abraço para ti viu é olha ali a Mônica de São Bento né abraço também obrigado por estar nos acompanhando aí também junto ah a Carla que esteve conosco a Patrícia a Tassiana também né né estando aí conosco né nesse momento integrativo a Cláudia que ontem fez também nosso bate-papo né hoje estava ouvindo mas não apareceu é estava de ouvinte né e de escrevante aí ah para não dizer que não apareceu é para não dizer que ligou só e nem estava participando né não não estava prestando atenção é e legal né gente de tudo que é lugar gente do sudeste do sul né dando as suas caras e também os os importados né o pessoal há pouco como é que é os expatriados né então aí a gente vai fazendo aí obrigado gente abraço para vocês todos tchau 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 Obrigado.